Bom, nessa aula eu vou mostrar como que funciona a ferramenta Liquify, que entre outras coisas, muita gente usa ela para emagrecer ou engordar no Photoshop. Só que antes disso eu queria só mostrar para vocês uma diferença aqui em usar essa ferramenta aqui do Patch Tool. Bom, a gente já viu, eu vou duplicar ela aqui, Ctrl J, a gente já viu que se eu selecionar, por exemplo, toda essa parte aqui, essa mancha aqui na parte de baixo, deixa eu só tirar aqui o pedaço da janela, e eu arrastar ela, por exemplo, aqui para cima, ele vai reconhecer a parte de cima e vai aplicar lá embaixo, certo? Só que quando eu soltar ele vai ficar essa sombra estranha, está vendo que ele fica uma sombra. Por quê? Porque aqui em cima está no modo normal. Se eu usar essa mesma ferramenta colocando no modo Content Aware, eu posso arrastar, soltar ela ali, e além disso, repare que ele não fez a mesma sombra, e além disso ele ainda deixa eu configurar aqui, depois que eu já apliquei, por exemplo, estrutura 1 e ver o comportamento dele. Fica com um pouquinho de sombra, não tanto que nem o outro no modo normal. Esse aqui eu posso provar no modo 4, ou estrutura com o número 7. Eu gostei aqui, acho que o 3, vamos ver. Um pouquinho de sombra, 2. E aqui a cor eu também posso provar. Nesse caso aqui não vai fazer muita diferença, porque o fundo, a fotografia já toda meio bege, né? Mas para uma fotografia mais colorida aqui você também tem outras opções. Então é uma forma muito boa você trabalhar com o Pet Tool, mas sempre, principalmente nas bordas, assim, quando fica meio sujo, e você vai jogar em algum outro canto, e às vezes aqui fica meio sujo também, para que não fique, é só você colocar Content Aware, ao invés de normal. Ok? Vamos para a ferramenta que muita gente tem vontade de aprender, que é a Liquify. Então a gente vai duplicar essa imagem aqui, certo? Nós vamos vir aqui em Filter, Liquify. Aqui em Filter, Liquify, primeiro eu vou mostrar uma ideia geral aqui como que funciona. Primeiro se o teu aparece assim, você tem que vir aqui e colocar a opção Advanced Tool, modo avançado, né? Advanced Mode. Aqui o que acontece? A gente tem essa primeira ferramenta aqui, que a gente pode aumentar ou diminuir a espessura, e ela basicamente o que faz é arrastar as coisas para um lado ou para o outro. Eu consigo encolher aqui um pouquinho a perna, ou consigo aumentar também, depende da minha intenção. Então eu consigo aqui estreitar, ou consigo aumentar. É isso que essa ferramenta faz. Vou colocar aqui um Restore All. Então essa ferramenta o que ela faz é levar de um lado para o outro, movimentar as coisas. Aí a gente tem essa ferramenta aqui, que se a gente aumentar aqui e aplicar ele vai girar nesse sentido horário. Aqui ele tem esse Reconstruction Tool. A gente passa e ele vai refazendo o original para que não tenha deformação. A gente viu, se a gente vier aqui e alterar a nossa imagem, e a gente vier aqui Restore All, ele refaz tudo. Mas se eu fizer aqui, por exemplo, três pontos, e depois eu pegar essa ferramenta, e eu quiser só trazer novamente a cabeça, eu passo aqui, opa, é. Eu passo aqui, ó. Posso até aumentar aqui o diâmetro um pouco, que fica mais rápido, ó. Certo? Então ele consegue refazer para a gente. Nesse caso eu quero refazer tudo. Aí a gente tem essa aqui, que é de diminuir. Repare que as setinhas apontam para o meio. Ó, se eu clicar e ficar segurando, ele vai diminuir. Então eu poderia vir aqui e diminuir o braço da nossa amiga. Ó. Certo? Ó. E assim eu vou diminuindo o corpo inteiro dela. Claro que se eu exagerar, vai aparecer. Né? Então tem que usar ela com moderação. Ok. Que não tá legal. Isso aqui eu teria que ajeitar depois e tal. Aqui é só mostrando a ideia. É... Vou colocar aqui, Restore All. Ok. Esse aqui faz o contrário. Então se aquele lá diminua, esse aqui aumenta, ó. Ó. Aonde eu clico, ele aumenta. Então você também consegue deixar uma mulher magrinha, ela mais gordinha também. Esse aqui, ele faz o seguinte, ó. Se eu passar pra baixo, nesse lado aqui, ele vai aumentar. Só que essa mesma ferramenta, se eu passar pra cima, por exemplo, ó. Desse lado... Deixa eu dar um Restore aqui, ó. Como que ela funciona? Se eu vier... Deixa eu diminuir aqui um pouco. Eu vou clicar aqui e vou descer. Ele aumenta. Vou dar Ctrl Z. Se eu clicasse aqui e subisse, ele diminuía. Certo? Então, ó. Aqui ele aumenta. E clicando, ele diminui. Vou dar um Restore All. Então aqui, por exemplo, ó. Eu podia diminuir aqui. E podia diminuir aqui. Ou eu podia aumentar fazendo assim. E aumentar fazendo assim. Certo? Sempre sentido contrário. Restore All. Ok. Vamos lá. Vamos pro que interessa. Eu quero aumentar aqui o rosto dela. Só que eu não quero... Ou quero diminuir. Só que eu não quero que afete o rosto mesmo. Os olhos, a sobrancelha. Então eu tenho que proteger isso aqui com essa ferramenta. Fazer assim. Ó. Vou proteger aqui. Boca, nariz e olhos. E eu vou diminuir. Então eu vou vir aqui e vou dar uma diminuída. Vou dar uma geral aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Repare que eu diminui. Só que ele preservou o rosto dela. Ó. Se eu vir aqui, dá um ok. Ó. Antes e depois. Antes e depois. Então você consegue também diminuir o rosto. Só que respeitando, né? O nariz, os olhos e a boca pra não deformar muito o rosto da pessoa. Então com essa ferramenta você consegue brincar e fazer uma correção certinha nela. Se eu vir aqui, filter, liquify. Ó. Eu posso fazer ctrl mais, ctrl menos. Funciona normalmente, ó. E com espaço eu consigo correr e assim por diante. O que eu geralmente faço é o seguinte. Eu busco diminuir de uma forma geral. Por exemplo, aqui, ó. Eu daria uma no rosto dela. Só uma. E eu não protegi os olhos, só porque foi só uma. No braço aqui, eu ia diminuir um pouquinho. De uma forma geral. Principalmente aqui. O cotovelo que tem esse papo aqui. Aqui. Os seios também diminuiria, mas não muito. Porque depois a gente pode usar eles pra ajudar a modelar o resto do corpo. Aqui o ombro. O braço. Aqui eu tô fazendo de uma forma geral, tá? A mão. Ok. Aqui eu vou fazer um geral na barriga. Aqui eu também posso diminuir. Meio geralzão assim. Nas laterais. Um aqui bem no meio. Um na parte de baixo toda aqui como um todo mais centralizado. Que aí pelo menos fica homogêneo. Aqui. Perfeito. Aí o que que eu vou fazer? Já diminuiu bastante. Aí eu volto, pego essa ferramenta aqui. Diminuo o diâmetro dela. E pouco a pouco eu vou emagrecendo a nossa amiga aqui, ó. Essa parte aqui do papo eu vou jogar aqui pra cima. Aqui eu vou abaixar. Se não aparece muito musculosa. Aqui eu posso voltar a diminuir. E aí eu vou modelando o corpo dela aqui pelo lado de fora. Eu não vou fazer o corpo inteiro, porque se não ia demorar muito, mas a ideia aqui é mostrar pra vocês como funciona a ferramenta. Então aqui eu ia ter que modelar a mão aqui por dentro e tal. ver quanto o braço aqui já ficou muito, muito pequeno comparado com o resto do corpo. Aqui eu teria que ajustar mais pra perto aqui do seio dela. Trazer ele pra cá, por isso que eu digo, a de não diminuir tanto, porque nessas horas aqui, ele um pouquinho maior pode ajudar a gente nesse contorno, ó. Vamos aumentar aqui um pouco. Aí. A gente pode subir pra tapar um pouco esse, a divisão ali da axila dela. Aqui a gente pode afinar um pouco pra dentro, mas não muito pra também não, não destoar tanto, né, a mão dela. Ó, vamos colocando pra dentro aqui. Eu gosto de trabalhar com, principalmente nesses contornos, com uma espessura grande. que me ajuda a não errar tanto, ó. Eu não vou diminuir mais, acho que desse tamanho por enquanto, por exemplo, aqui já tá bom, já valeu. O que eu sim faria, eu me aproximaria mais aqui, diminuiria um pouco o braço dela aqui em cima. Isso ainda tá meio grande, tá um braço ainda mais obeso. E o rosto dela, eu faria aquele esquema lá que eu acabei de falar, de proteger. proteger os olhos, sobrancelha, uma parte aqui do nariz, a boca principalmente. E eu ia diminuir um pouquinho aqui o rosto, ó. E eu vim aqui e ia dar uma geral, ó. Pá, pá, pá. Ok. E aqui eu posso limpar ele, ó. Na verdade, me empolguei no último ali, o nariz, ele afinou um pouco, ó. Vou fazer um trabalho meio de cirurgião aqui. Eu diminuiria aqui um pouco o rosto dela. Aqui a parte da bochecha. Ia subir aqui um pouco o papo, enfim. Teria que fazer um trabalho com mais tempo aqui, pra poder trabalhar melhor. Mas, basicamente, teria que afinar aqui um pouco. Aqui já distorceu muito o rosto dela. Mas enfim, vou dar um ok. Aqui a gente consegue ver um antes e um depois. Ainda teria que seguir trabalhando, tá longe de estar ideal. Você vê que o braço dela aqui tem alguns relevos que ainda teria que ajustar pra ficar certinho. Aqui o seio ficou muito exagerado aqui pra trás. Teria que voltar, colocar aqui no meio. O ideal, na verdade, seria só pra gente ter uma ideia, pra trabalhar depois com o tempo, quem quiser. Tem essa fotografia aí também no material de apoio. Seria sempre manter mais ou menos uma linha assim, ó. Certo? Por exemplo, aqui já ficou demais, ó. Teria que eliminar isso aqui. Teria que fazer mais ou menos por aqui. E cortando. Não tem problema que esse lado esteja um pouco mais assim, desde que aqui a gente corte um pouco. E o que eu faria, de repente também, aqui a gente não vai fazer, não tem, ia demorar muito tempo pra fazer, eu cortaria aqui um pedaço, porque a perna dela era uma perna meio de obesa. Eu cortaria esse pedaço aqui, ó. Vou fazer bem mal feito aqui, mas só pra vocês pegarem a ideia de como que daria pra deixar essa imagem aqui, trabalhando-se com mais tempo. Eu trabalharia assim, ó. E aí eu teria que pegar, ajustar o biquíni dela aqui pra terminar nesse outro ponto, né. Vou fazer terminando tipo aqui, assim. Enfim, teria que trabalhar daí. Mas daria essa divisão aqui da perna, de ter duas pernas assim, separadas com um buraquinho no meio, né. Um espacinho de ar aqui entre as pernas. Que pelo menos desse uma perna aqui e outra aqui, e no meio tivesse um espaço pro ar, já daria outra cara pra nossa imagem, tá. Mas enfim, acho que aqui já pelo menos deu pra gente sentir uma ideia do antes e o depois, e o que a ferramenta permite a gente fazer. Ok?